Eu queria que você falasse qual é a posição do público em relação à instituição do Abel, uma situação de certa forma inusitada, com o VAR pegando o lance do Banco de Reservas. Eu queria que você deixasse clara a posição do Palmeiras. Eu achei que foi uma atitude muito exagerada na metragem. O que nós temos que fazer é nos conformar e tocar a bola pra frente. Presidente, rapidinho. Nós vimos no Maracanã o Gabigol te cumprimentando, e aí a torcida não perdoa, não tem jeito, a televisão pegou. Há um interesse no jogador ainda e o Palmeiras vai no mercado, independente se o Gabigol vier ou não, ele é um jogador que interessa pro Palmeiras pro ano que vem? O Gabigol é um rapaz muito educado. Ele sempre me cumprimenta. Aliás, não só a mim, como a todos nós do Palmeiras. Isso não tem absolutamente nada a ver, não tem nada assinado com o Gabigol. E o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, mas não tem ninguém em vista. Nosso elenco é esse, tá bom? Tchau, gente. Muito bem. Muito bem. Aí, diretamente da zona mista do Allianz Parque, claro que a reportagem tem prioridade total, Leila Pereira falando aqui no fim de papo, lá depois da partida. Falou sobre alguns assuntos, falou sobre a atuação da arbitragem, sobre o que aprender com uma derrota como essa. Ela disse que o Palmeiras fica mais forte, que os erros acabam ensinando também. O áudio estava picotando um pouquinho, mas eu acho que deu para compreender. E aí, ela falou sobre um assunto que acaba mexendo com todo mundo aí no fim, que é o Gabigol. Dizendo que o Gabigol foi muito educado em cumprimentá-la. Na transmissão, a gente viu o Gabigol sem entrar em campo. Ali, meio triste, meio observando tudo que estava acontecendo, mesmo com a classificação do time dele. Então, já quero jogar esse assunto para vocês. A Alicia já está dando um sorrisinho ali de canto de boca, porque sempre vem esse assunto. E Gabigol, hein, Alicia? Será que pode surgir no Palmeiras de fato? A Leila não quis falar muito. Muito já foi falado sobre isso. Pode ser o momento, de fato, dele vir, de repente, para o Palmeiras pensando na próxima temporada? Olha, o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores. Não, olha, a realidade do Gabigol é, pelo menos... Discurso da Leila, hein? O Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores. Eu estou repetindo o discurso dela, porque é ótimo, né? Não quer dizer, a pessoa não responde, né? Dá uma resposta que não responde nada. Como toda boa pessoa em posição política. Mas, pelo que a gente sabe, houve, sim, uma proposta, mas para o ano que vem. Era uma proposta que não envolveria nenhum tipo de pagamento para a liberação do Gabigol para o Flamengo, e que ele poderia vir no ano que vem, a partir do momento que ele estiver livre. Essa proposta, supostamente, existiu e ia ser avaliada pelo staff do jogador. Então, assim, não acho que é um lugar muito distante. Claro que, assim, ano que vem é o ano que vem, né? Tem, lembrando que o Gabigol, sobre o Gabigol ainda pesa, né? Uma possível suspensão pela questão, né? Dele ligada à dopagem, né? Porque, sobre aquele caso que está no caso, na corte arbitral do esporte. Então, existe essa possibilidade. Mas, assim, tem cara de namoro, né? Já tem um tempo que tem uma carinha de namoro. Mas eu não apostaria, assim. O Palmeiras é um time que... A contratação do Felipe Anderson, por exemplo, é uma contratação que ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, algumas coisas aparecem de surpresa também no Departamento de Futebol do Palmeiras. Mas eu tenho certeza que essa é uma pergunta que a Leila adora responder. E que deve ter sido a primeira vez que ela respondeu uma pergunta sobre expulsão do Abel, que era mais difícil de falar alguma coisa sobre ela, né? Enfim, tuvar exagerou. Mas é sempre muito interessante ouvir ela falando aí depois dos jogos. Mas dá pra sentir... Eu não sei o que a Milha achou, o que você achou, Luísa, mas eu tô sentindo aquela vibe, assim, de um time que saiu grande da derrota, sabe? Não tá aquela vibe triste de eliminação. Falando em relação à Leila, em relação à torcida, eu posso definitivamente dizer pra vocês que esse era o clima aqui no Allianz. Mas mesmo em relação à Leila, né? O time bem e o time agora, né? Voltando as suas atenções pro brasileiro e muito em breve para o Botafogo de John Textor, que queremos saber se já reclamou daquela expulsão, hein? A Good Games já está analisando a expulsão polêmica do jogo do Botafogo. É, já que estamos na polêmica, vamos falar da expulsão do Gregory também daqui a pouco, porque deu muito o que falar nesse jogo Botafogo e Bahia. Acabou até condicionando mesmo o resultado da partida e a classificação do Bahia pras quartas de final. Quero te ouvir também. Tem esse tom de otimismo, Mili, até porque, né? Quando você tem um calendário tão apertado, claro que ser eliminado é muito ruim sempre, ainda mais pra um time rival, né? Já que se tornou rival nos últimos anos. Mas pelo menos tem um desafogo de calendário aí, o Palmeiras que está em tantas frentes, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Mas já emendo também com o lance do Gabigol, porque a gente viu uma cena aí que o nosso repórter Danilo Lavieri flagrou uma conversa ali até um pouco demorada do Gabigol com o Everton, os dois batendo um papo ali no fim do jogo, tentando esconder, né? Tapando ali pra não ter nenhuma leitura labial tampando a boca. Mas será que está tendo alguma aproximação? Isso pode ser positivo pro Palmeiras, pensando no ano que vem, Mili? Então, a Leila, assim, nessa releitura do não nego nem confirmo, que ela encontrou muito hábilmente pra estamos sempre interessados em bons jogadores, eu acho que ela deixa claro, assim, que tem um flerte, né? É tipo o Paulo Leminski, assim, presta bem atenção nas coisas que eu não digo. Está meio dito, assim, que tem um flerte. Acho que já ninguém mais está tentando esconder esse flerte. O fato do Gabigol estar assim, se ele tivesse querendo esconder alguma coisa, gente, ele não estaria trocando uma ideia ali com o Everton, no fim do jogo, diante de tudo, eu estou sendo fotografado, gente, ele sabe, tem câmeras, tem celulares, né? Agora, sobre a Leila, é preciso que se diga o seguinte, depois de toda a eliminação, é a carinha dela que ela põe no sol. A gente não vê outros dirigentes fazendo isso. Muito pelo contrário, né? Depois que o Botafogo foi e perdeu o Brasileiro, demorou para o Textor aparecer. A derrocada do Fluminense demorou para o Mário Bittencourt aparecer. O Landim nem se fala. Quando o Flamengo começa a ratear, some. Ninguém mais ouve o outro, consegue só pegar o diretor de futebol dele, consegue só bater em torcedor no shopping. Então, essa é a Leila Pereira. Gostem ou não, a coragem dela é uma coisa assombrosa para esse meio do futebol. É a cara dela, que ela põe no sol depois de eliminações. Foi assim contra o Moura, que ela fez uma coletiva, foi assim hoje. Ela nunca corre, nunca foge da raia. Agora, se alguém tem que refletir sobre a derrota, e talvez até evoluir diante disso, temos um time classificado, o Flamengo, passando. ainda que hoje não tenha apresentado o seu melhor futebol, o Flamengo chega à frente e está nas quartas de final. Vou passar os outros resultados aqui. Ontem, teve Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco passando com um gol, vencendo por 1x0. Hoje, mais cedo, o Atlético Paranaense superando o Bragantino num jogo de cinco gols, 3x2. O Galo, diante do CRB, depois de um susto no primeiro jogo, que foi 2x2, conseguiu, enfim, fazer valer sua superioridade, 3x0. Bahia e Botafogo, 1x0 para o Bahia, o Bahia classificado. Está rolando, neste momento, Grêmio e Corinthians, que ainda está no 0x0, e Fluminense, perdendo para o Juventude por 1x0, essas duas partidas que começaram às 9h30 da noite. Olhando para esses classificados, até agora, então, por enquanto, temos Flamengo, o Vasco, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Bahia. O Flamengo chega como o grande favorito desta Copa do Brasil ou não dá para dizer isso, Alícia? Acho que é. Acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, mas o Palmeiras agora fora da competição, é um favorito em todas as competições que estiver jogando. Se a gente olhar para a Libertadores, ele pode ser um dos favoritos, mas na Copa do Brasil, acho favorito. Acho favorito no campeonato brasileiro junto com o Botafogo e o Palmeiras, mas com a ausência de Botafogo e o Palmeiras na Copa do Brasil, acho que é. O Galo tem oscilado bastante, teve aquele primeiro momento mágico do Milito e desde então oscila um pouco, tomou um susto no primeiro jogo, tomou 2x0 muito rápido, mas conseguiu agora reverter. E o Bahia vem forte, o Bahia está conseguindo se manter forte, inclusive no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. Então, acho que vem forte para a Copa, e eliminar o Botafogo é muito grande, muito grande. Quando o Botafogo pegou o Bahia no sorteio, a gente entendeu que era um confronto forte, mas o Botafogo era favorito. E o Bahia foi lá e acabou com a graça do Botafogo. Então, acho que é um time forte. E Copa é muito mais difícil cravar favorito. Você tem os times que são melhores, mas se o Flamengo, por exemplo, joga o que jogou hoje contra o Bahia, ou contra um Atlético Mineiro, vai ter problemas. Mas faço a ressalva de que o Flamengo jogou assim, porque podia jogar assim, estava sentado em cima do resultado da semana passada. Acho que é o favorito, mas com três competições pela frente, vai ser difícil manter força máxima em tudo. E aí, não sei se o Flamengo prioriza a Copa do Brasil até o final. Uma classificação como essa faz o Flamengo crescer em busca do título, Mili? Porque, assim, a torcida do Flamengo é muito exigente, ela tem um sarrafo muito alto. Então, foi um time que começou com o Tite, que não apresentava aquele futebol vistoso, tinha dificuldades para sair jogando, sofria muitas críticas. Passou pelo desafio da Copa América, que perdeu o seu meio de campo todo, teve muitos desfalques, mas ainda assim passou bem, apesar de algumas derrapadas, uma aqui e outra ali. Mas é um time que, será que finalmente vai se encontrando na temporada? E hoje, mesmo sem Dela Cruz, que pode ter feito muita falta, e aí hoje a gente pergunta se fez falta ou não. É um Palmeiras que cresce nesse momento, apesar de ter três frentes aí, de atuação nos campeonatos em que disputa? Eu acho que o Flamengo está irregular ainda. O Flamengo já fez alguns jogos brilhantes e outros, como hoje, muito ruins. Então, acho que é um time que ainda não embalou. O Botafogo é um time muito mais interessante do que o Flamengo. É muito mais gostoso ver o Botafogo jogar do que ver o Flamengo jogar. Hoje o Botafogo foi vítima de um erro absurdo do par. Eu estava vendo o jogo e a expulsão é um negócio assim, gente, não existe aquela expulsão. Hoje o Textor tem toda razão de chamar good game aí, porque foi uma coisa absurda. E o Botafogo estava melhor quando aconteceu isso. Aí depois eu não vi, porque eu passei para o jogo do Palmeiras e do Flamengo. Então, não sei. Mas o Bahia não é qualquer time, né? Não dá nem para a gente falar que é uma zebra. Dá para falar que a gente achava que o Botafogo era favorito. Mas o Bahia está fazendo um campeonato, um ano muito bonito, né? Fonte Nova cheia. Tem caldo ali, esse time do Bahia, né? A Iveta Torrideiro também é um time muito bom de se ver jogar. O Flamengo a gente não sabe ainda o que esperar. Não é como aquele Flamengo do Jorge Jesus, que eu ligava a TV e sabia que eu ia me emocionar, vendo um espetáculo. Agora não. Agora pode ser que dê bom e pode ser que seja um jogo como o de hoje. E o Botafogo eu sei. Quando eu ligo a TV para ver o Botafogo, eu sei que eu vou ver coisas bonitas. Mas hoje ele foi muito prejudicado pela arbitragem. É, esse Botafogo, esse jogo vai dar pano para a manga, viu? Porque o Bahia venceu o Botafogo por 1x0, que foi o gol do Lúcio Rodrigues com o passe do Everton Ribeiro. Mas foi uma partida que foi muito condicionada por essa expulsão ali nos acréscimos do primeiro tempo, em que o Gregory sobe com o Arias. E aí na queda, ali, os dois estão dividindo uma bola, o VAR revisa e acaba dando a expulsão, que gerou uma reclamação enorme. Você achou absurda a marcação, Alicia? O que você achou dessa marcação, dessa expulsão no jogo contra o Botafogo? Achei um erro grave, Luiz. Achei um erro grave. Eu acho que algumas decisões, elas precisam ser pesadas à luz do impacto que elas têm para o time dentro de campo. Uma expulsão, ela precisa acontecer diante de uma certeza de uma agressão, porque tem pouca coisa que prejudica mais um time do que você ficar com um a menos. Mais, às vezes, até do que um gol, porque você diminui muito a capacidade de recuperação. E eu não acho que era um lance que tinha essa clareza para justificar a expulsão. E aí, realmente, assim, diante de um time muito bom como o Bahia, você ir buscar o resultado com um a menos é praticamente impossível. Então, acho que a torcida do... A gente estava falando das polêmicas de VAR aqui, de Palmeiras e Flamengo, impedimento milimétrico, foi pênalti, não foi pênalti, mas, assim, quem tem razão para reclamar da arbitragem e do VAR essa noite é o Botafogo. Sem dúvida, porque foi prejudicado pela expulsão. E aí, teve a sua classificação, claro. Também teve o resultado do primeiro jogo, né? O jogo não acontece ali no VACA. Mas o Botafogo tem todo o motivo para reclamar da arbitragem, sem dúvida. Vamos ver o que John Textor vai aprontar depois dessa partida. Por outro lado, fica com o caminho livre, atuando em menos frentes com o Campeonato Brasileiro, na liderança do torneio. Tem ainda Libertadores, o confronto muito difícil contra o Palmeiras, é verdade, mas, pelo menos, pode focar um pouco mais esse grande objetivo, que é o Brasileirão agora, né, Milha? É, então, a gente tem... É um momento das nossas vidas, e do futebol também, em que parece que uma derrota... Não pode perder, gente. Não pode mais perder. Se perder, o time mais campeão de todos os últimos anos, a torcida vai lá, entra na academia para encher o saco, dizer que o culpado é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Como assim? Como assim a gente não pode perder mais? Ah, porque só importa ganhar. Não é assim. Não é assim, por exemplo. O que a gente viu hoje foi um Palmeiras que parece que vai renascer. A derrota é trágica? Não me parece trágica. Está na Libertadores, pode disputar o tri do Brasileirão, que só o São Paulo tem. Tem possibilidades, nesse ano, que são riquíssimas. Um time que está sendo remontado. E eu ouvi a Alicia falando outro dia, e se não ganhar nada? É o fim do mundo? É o fim do mundo, um time que nos últimos quatro anos e meio ganhou tudo. Não é? Fluminense também. Ganha Libertadores, aí fica dois meses sem ganhar, a torcida já vai lá, na porta do CT, fazer a torcida do Flamengo a mesma coisa. Para um time tão vitorioso, a torcida do Botafogo, então. Nem se fala. Tudo bem, a torcida do Botafogo tem um motivo para ter ficado imensamente triste o ano passado. Mas, mesmo assim, o Botafogo voltou a ser um time extremamente competitivo. De novo, esse ano. Então, eu acho que a gente lida muito mal com isso. Essa sociedade capitalista de vencedores e derrotados. Só tem essas duas possibilidades. Se você não é um vencedor, você é um loser. A gente usa até a palavra lá do John Texter. Você não é vencedor, ou você é um loser. É isso. E não é assim. Não é assim. que a banda toca, né? Então, vi um Palmeiras. O fato da torcida ter ficado aplaudindo também é um recado para o núcleo duro da Mancha Verde, né? Não é assim. Não é assim que as coisas vão ser... Não vamos ofender o cara que ficou aí quatro anos e meio empilhando títulos para a gente. Porque amanhã o Abel fala, gente, tchau, tchau. Vamos ficar aqui com... A torcida invadindo o CT para dizer que eu sou o culpado. Por muito menos, eu já teria falado, não, não, tchau, tchau. Então, sim, tem mais coisas envolvidas, sabe? Ganhar, gente, ganhar não é tudo. Ganhar não é tudo. Eu sei que sou ingênuo falar isso, mas ganhar não é tudo. Tem mais coisas envolvidas. E o que a gente viu hoje foi talvez o renascimento do Palmeiras. E o que eu vi do lado do Flamengo foi um time bem pequeno. Bem pequeno. Então, o Palmeiras talvez tenha saído grandão e o Flamengo pequenininho. Ah, o Flamengo agora é o favorito. sem dúvida nenhuma. Como a Alícia falou, onde o Flamengo entra para jogar, ele é o favorito. A maior torcida do Brasil, o melhor elenco do Brasil é o favorito. Mas hoje, hoje, saiu menor do que o derrotado, desclassificado Palmeiras. o Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo.